Música Quando eu nasci, já era da realeza Filho de Asgore e Doriel Até que um dia o mano caído Foi achado por Asriel Seu nome Kera Está tudo bem Agora você tem uma família Pode não ser de sangue Mas você é tudo que eu queria Mas por que você teve que comer Essas flores envenenadas Antes de morrer ele me pediu Me leve pra ver as flores douradas Aves sorve em sua alma A superfície é tão calma Mas os humanos me viram a carregar E querem me matar Mãe, pai, eu não vou desistir Kera, não podemos revidar Nos jardins do castelo eu caio no chão É um prazer morrer com meu irmão Você pode me ouvir Seu melhor amigo Kera, está aí Pode me escutar Pode me escutar Vamos lutar Eu sei que eu não quero te perder Kera, me deixe fazer isso por você Nem que eu tenha que te perder Nem que eu tenha que te prender Você vai ficar comigo Acredite no Seu melhor amigo Eu nasci, floresci Em forma de uma flor Eu gritei e chorei Meu sentimento acabou Mãe, pai, eu clamei Tantos que ajudei Tantos que eu matei E o mano agora é sua vez Eu não queria roubar Mas tem que ser no final As almas dos seus amigos vão roubar Veja minha forma real Finalmente Eu estava cansado de ser uma flor Kera, você está aí? Sou eu O seu melhor amigo Asfiel Eu estou fazendo isso por você Porque continua lutando Os seus amigos não vão voltar Não ligo se está se esforçando Kera, sou o seu e você Agora não tem pra onde correr Seus sonhos e esperanças Começam a se perder Embora ainda não saiba Tem algo pra me contar, então Espera, você não é Kera? Você não é meu irmão O que estou fazendo? E se tudo é maldade O que eu fiz? Dita a realidade Eu olhei e eu sei Agora a verdade Almas vão, reunião Monstros vão trazer liberdade Eu sei que eu não Quero te perder Kera, me deixe fazer isso por você Nem que eu tenha que te prender Você vai ficar comigo Acredite no Seu melhor amigo Seu melhor amigo E aí